Então, a partir de agora a gente apresenta para vocês serviços 5 estrelas em Teresina. E claro, a gente começa com o funcionamento de um restaurante bem elitizado mesmo, sofisticado. Como é a cozinha, como funciona o atendimento dos garçons, distribuição de mesas, o pedido de um prato, tudo isso a gente traz para vocês. Na próxima terça, por sinal, a gente vai mostrar como funciona uma concessionária 5 estrelas. Por hoje, a movimentação de um restaurante acompanhe com a gente. Sem dúvida, entre as opções preferidas do teresinense estão os restaurantes. É por isso que a pauta de hoje do Insight TV, a gente quer saber mesmo como funciona um restaurante. O pedido de prato, tudo isso, tempo na cozinha, sequência de atendimento, esses detalhes todos a gente vai contar aqui para vocês. Minha função no restaurante é de diretor operacional. A função da diretora operacional é controlar, coordenar todos os setores do restaurante. Fiscalizar de uma forma geral. Existe uma hierarquia. A diretora operacional, o gerente operacional e os gerentes de restaurante. Que é o caso do Lorival, que nós temos gerentes de restaurante, eles vão além de METRE. Eles acumulam outras funções. Bom, essa área de gastronomia eu já tenho 20 anos trabalhando nela. Aqui a gente segue o padrão das altas casas internacionais mesmo, de São Paulo. O horário da gente aqui, quer dizer, a cozinha funciona das 11h30, 11h30 até meia-noite. Quer dizer, ela vai direto, entendeu? Para que a gente dê um atendimento de padrão, entendeu? Desde a abordagem do cliente. É muito importante, Vini, da gente utilizar essa abordagem do cliente. É importante o consultor abordar sem o cardápio, a primeira abordagem. Porque passa uma confiança para o cliente, entendeu? O consultor domina o cardápio. Se ele conseguir vender a bebida ou até mesmo a entrada sem o cardápio, passa uma confiança para o cliente. Então, essa é a nossa... É a fórmula de trabalho de gastronomia. Eles não estão preocupados apenas com o funcionamento na hora do restaurante. Eles estão preocupados apenas com o atendimento do cliente, mas com tudo que envolve isso antes que o restaurante começar a funcionar. Por exemplo, o mise en place, que são coisas que a gente deixa pré-prontas em quantidades, de acordo com o fluxo do restaurante. Se naquele dia tem um evento, se é uma segunda ou se é uma sexta. De acordo com a venda da data, a gente tem uma quantidade de vendas. Então, a gente tem que ter coisas pré-prontas. Isso que a gente chama de mise en place. Além disso, temos também que deixar pronta a escala semanalmente de todos os funcionários, de todos os setores. Desde o início do atendimento da mesa até no final, é mostrar excelência no trabalho, tá? Desenvolver um trabalho perfeito. Dar consultoria realmente para o cliente. Pesquisar o desejo do cliente e fazer que a noite deles seja a noite feliz e que eles se satisfaçam da melhor forma possível aqui dentro do nosso conceito da nossa casa. Nós temos para nos auxiliar algumas ferramentas de controle. Nós temos a pesquisa de satisfação, que nós sabemos a opinião do cliente a respeito do restaurante, onde ele dá sugestões. Todas as questões que ocorreram durante a semana no restaurante são discutidas semanalmente em reuniões, em todos os setores. Barrilha, barra, cozinha, para ver no que a gente pode melhorar, o que precisa mudar. Então, gente, olha só. Invadimos literalmente a Covid, na verdade. Uma cozinha para mostrar para vocês como funciona tudo isso na prática. O domingos vai mostrar. Aqui, por exemplo, são vários setores onde são registrados cada pedido, né? Por exemplo, da carne em um lado, aí tem o da sobremesa, tem o das entradas, é assim que funciona. Isso mesmo. Cada cozinha tem o seu setor, desde a entrada, acompanhamentos, pratos principais, todos têm os seus setores. Você disse, substituiu aquela velha anotação do garçom? Já, já é... Alguns restaurantes tradicionais mantêm ainda, mas ultimamente, para agilizar o trabalho, a gente está usando mais a tecnologia. Hoje em dia, o pedido é feito no tablet ou no sistema de computadores e é impresso diretamente na cozinha para agilizar e melhorar o nosso trabalho e a agilidade dos pratos para chegar até a mesa. Isso, de certa forma, errar os pratos se tornou impossível, de certa forma. Raramente, porque tenho todos agora... Quase impossível. Quase impossível, porque todos têm um código, né? Digitou o código, não tem como errar mais, porque esse código já está no sistema. Então, erros de digitação ou de pedido raramente acontecem. Domingos, qual o tempo para cada prato, cada pedido? Como é que vocês funcionam nessa questão, já que atendimento é tudo numa casa como essa? Exatamente. Tempo máximo para uma entrada é de 10 minutos, para um prazo principal é de 15 minutos. E olha só, gente, isso aqui é um mundo, não é? São várias câmeras que funcionam para a preservação dos alimentos, sobretudo, para garantir mais saúde, né? Exatamente. Mais qualidade alimentar. Qualidade alimentar é tudo hoje no nosso mundo, né? Então, quanto mais produtos de qualidade nós tivemos, mais bem refrigerados, mais bem conservados, melhores ainda. Então, a gente vai acompanhar agora condomínios e ver que prato é esse. Veja com a gente, ele vai contar no relógio, viu? O tempo para ele servir. Até já. Até já. Vamos lá? Vamos lá. Marcha um arroz birubiru e um risoto de brubel, hein? Marcha um arroz birubiru e um risoto de brubel, hein? Cada setor da nossa cozinha aqui, nós temos uma área especificamente para cada tipo de serviço. Esse aqui, por exemplo, é o setor exclusivo das nossas sobremesas. Nós não misturamos setores, cada setor é separado, sobremesa, entradas, pratos principais, para que a gente não tenha aquela contaminação de produtos, para que a gente não possa estar misturando os alimentos, para que não haja uma contaminação de produtos. Pronto, aqui estamos já com o nosso risoto de brubel, como a gente já havia falado antes. É um produto natural, nós temos aqui como acompanhamento, a opção de acompanhamento de vários cortes de carnes nobres que nós temos em nossa casa. É um risoto que sai muito bem, tem um pedido maravilhoso. Acompanha um dos nossos pratos, que é favorito do Rivanildo. O risoto de brubel, ele é muito versátil, ele acompanha realmente qualquer tipo ou qualquer corte de carne, mas ele também combina muito bem com pescados, por exemplo, uma pescada, um serigado, um salmão, ele cai muito bem com essas proteínas também. Aqui está o nosso birubiro, é um dos pratos, um dos acompanhamentos carro-chefe da nossa casa, muito pedido, 50% dos acompanhamentos da nossa casa, dos pedidos, acompanha o nosso birubiro. É um acompanhamento maravilhoso, conhecido no país inteiro, ele tem sua história, e você que não conhece a história do birubiro, entre aí nas redes sociais, você vai encontrar. É um acompanhamento maravilhoso, indico também, muito bom, simples, mas de muito saboroso, gostoso. Por cima, acompanha essa banana empanada aqui, que é uma maravilha, gente. Eu indico também realmente o arroz birubiro para vocês aí. Então, já que você agora sabe como funciona o atendimento, a movimentação de uma grande casa, em especial como essa, um restaurante sofisticado, que trabalha com atendimento e, sobretudo, excelência mesmo, então resta para você, claro, escolher a melhor forma e saber que não precisa entender tanto de comida, porque tem consultores especializados para sugerir as melhores opções. Bem, isso foi o que eu pedi e agora eu vou degustar. Dá licença, até lá.